O Nenor era sem pai, a mãe que te sustenta Sofredora, mas não se lamenta Trabalha em casa de família, pra não passar fome O Nenor era pivete, hoje tá um homem Então, tá pão redondo, sua cara de chão Num barraco de madeira, entre esgoto e o lixão Extremo sul, distante da cidade E ali mora o descaso, a realidade A maioria, preto e nordestino Em São Paulo, sem destino Criado, na rua e sem direito a nada Nenor, mais um moleque da quebrada 87, me lembro bem Sua mãe desesperada, vendo o filho na Febem Parou na escola, se viciou Resolveu sair de casa, o que adiantou? O Nenor tá crescendo, sua mãe segue lutando As coisas tão difícil, dinheiro tá faltando Ele olha a sua volta e a revolta só agrava Sentimento de culpa, o Nenor acumulava Sem dignidade, sem estrutura Doze de idade, enfrentando a vida dura Sofreu na pele e passou para os venenos É, já ouviu falar do Nenor? Aos dezoito chegou, ganhou maioridade Filho criado sem pai, meia dificuldade A sua mãe serve a Deus numa igreja cristã E o Nenor no crime, chorando até de manhã A vida deu a ele valores desiguais A sua dor não era filme, os fotos são reais Capão redondo, três da madrugada Moleque é metralhado, tá morto na calçada Era o retrato da rua, assim como é Afinado quinho, neguinho do Jardim Berra Fiquei sabendo de uns caras, tava na sua bota Um justiceiro sangue ruim, ex-polícia da rota Desacreditadão Tava o Nenor rapaz, só pra cima e pra baixo De Suzuki no gás Criminoso quer ibope, quer mostrar que tá bem Até chegar o The Pater e tomar tudo que tem E por aí o Nenor vai, empolgado no sucesso Ponto 40 e Glock, é fácil o acesso Seu mundo agora é esse aí Não tinha mais jeito, num caminho sem volta O que tá feito, tá feito E por aqui o Nenor é o herói da molecada Mas tem covarde na maldade, armando cilada A inveja é uma merda, mas tá valendo Já ouviu falar do Nenor? Criadão de um mano lá, um tal de Davi Disse pra mim que é sangue bom, até então nunca vi De vez em quando ele cola numa sete galo preta Correria no dinheiro, se adianta numa estreta Ele é o cara, firmão, que se deu sempre bem Ouro no pescoço, a custa de alguém Ter fama de patrão, sai com várias mina Negócio lucrativo, boca de cocaína Tá pela ordem, né? O Nenor é o gerente Toma conta da favela e abastece os clientes Dinheiro fácil, é fácil, vai fácil também Soldado do trafico morto, se tu mais de cem Talvez fosse pro Nenor, sua última opção Será? O esforço da sua mãe foi em vão? Repara só, nos pivete quando o pai é ausente Sem dinheiro, a mesma merda, Natal sem presente Infância infeliz, futuro duvidoso Nascem, morrem no ciclo, vicioso Nenor agora leva uma, tem dinheiro pra gastar Festa vagabunda, roupa te marcar e pá Veja só, olha só, como é o destino Foi te empurrando pro crime, no desbaratinho Morrer dessa forma? Não, não, não tô podendo Já ouviu falar do Nenor? O Nenor tá pedido, fugido da quebrada Ripou um pilantra na semana passada O boato rolando e o seu nome envolvido Do africante da sul, deixa outro estendido É mal pro Nenor, só resta uma saída Saí fora do crime que a passagem é dita Mas não, ele insiste, quer viver nesse drama Desavenças, deixa quieto, o problema é a grana Seu futuro é indiferente, já não importa mais Envolvida até o pescoço, agora é tarde demais Jurado de morte na mão dos gambé Abandono dos comparsa, sei lá qual que é Destacado dos rolê dos amigos de infância Presentindo algum mal, o Nenor vive a distância Armado, ligeiro, com quem se aproxima Se liga só naquele tempo, aqui virou a esquina Subindo, tá vindo, com sua direção Com três malucos dentro, aí Nenor, sei não Nem tentou reagir, não dava mais pra correr Depois de vários que matou, chegou sua vez de morrer Vinte e poucos anos se acabaram assim Morto a tiros de pistola, o Nenor era o filho Vai vendo, já ouviu falar do Nenor? Vinte e poucos anos se acabaram assim 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 Vinte e poucos anos se acabaram assim